Um trio suspeito de furtar mercadorias em um estabelecimento comercial foi preso em flagrante. A prisão foi registrada na cidade de Tambacuri. Eu vi a imagem ali, Fantônio. Tinha açúcar, tinha lata de óleo, mas tinha maquiagem também. Você vai contar pra gente. Pois bem, Nicolás, é o que a gente fala, né? Os três suspeitos fizeram a feira. Acharam que não teriam problemas, iam passar desapercebidos. Olha a quantidade de mercadorias que eles furtaram do estabelecimento comercial. Só que o sistema de segurança funcionou e a polícia foi mais rápida ainda, porque, afinal de contas, a polícia de Tambacuri conhece todas as pessoas que têm esse tipo de perfil, que têm esse tipo de comportamento. Então não foi, até que dessa vez não foi tão difícil assim chegar até os suspeitos. Eles não tiveram tempo nem de consumir o que haviam levado ao estabelecimento. E aí, o que acontece? Suspeito preso, mercadoria devolvida ao dono do estabelecimento, que vai também reforçar a segurança, prestar mais atenção no comportamento das pessoas. Mas, evidentemente, a mente criminosa está sempre em evolução de criatividade para driblar até que a polícia chegue e prenda todo mundo. Tem comédia? É, Fantônio. A gente viu pela imagem lá. O Jaramu mostrou, tem um tanto de trem lá, de coisa de mantimento, né? É, e outras coisas de maquiagem. Pode, né, gente?